Quando começou a abrir a história no Facebook de ter vídeo, de começar a postar vídeo, eu vou fazer esse negócio aí, eu tô com uma saudade de filmar, de aparecer, né? Vamos, não só a voz, mas pras pessoas me conhecerem. Então, eu comecei, eu lembro que o primeiro que eu fiz foi na UPA da Próspera, antiga UPA da Próspera. Fez o quê? Um vídeo ao vivo ou não? É, não, não, foi gravado. Gravou? Peguei vídeo selfie, ó, aqui hoje tem a campanha da vacinação, venha se vacinar, tal, 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 e postei, falei, vamos ver o que vai dar isso daí. Deu legal? E deu super certo, tanto que até hoje eu tava vendo algumas, é, alguns vídeos da época da greve dos caminhoneiros. Ah, você teve até patrocinador na época. Teve, teve patrocinador nos vídeos, nos programas, aí vinha pros vídeos, enfim, ali a gente girou bastante essa história de começar a colocar vídeo selfie direto. Oferecimento, Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesc. Formação e Inovação para Transformar o Mundo. Ela é jornalista, veio de São Paulo pra Criciúma, olha, trabalhou com muitos dinossauros do rádio e eu sempre ouvi ela junto com o eterno Miliole Neto e eu tenho certeza que ela tem um milhão de histórias. Já narrou jogo de futebol e o que mais, Michele Veiga? Que prazer lhe receber. Obrigada, Amanda, pelo convite. É, já narrei jogo de futebol, já narrei incêndio, já narrei bastante coisa. Narrei incêndio? Como narrei incêndio? Incêndio da prefeitura, né? Ficamos cinco horas e meia no ar, quando a prefeitura de Criciúma acabou pegando fogo pela primeira vez. Que hora que vocês entraram no ar? Eu consegui chegar, era cinco e alguma coisa, seis e pouco da manhã, começou cinco, por volta das cinco horas da manhã, aí eu olhei o WhatsApp, assim que eu acordei, cinco e meia, vi que tava o incêndio acontecendo. Por que que você acordou cinco e meia da manhã? Porque na época eu entrava às sete, no ar já, então seis e meia eu já tava na rádio. Então, na época eu tinha minha motinha, minha motinha, minha bis, a gente rodava Criciúma, né? Peguei, era uma chuva, eu lembro que tava muita chuva aquele dia, eu só coloquei a capa de chuva, literalmente. Foi do jeito que foi? Foi do jeito que foi, e chinela havaiana e o celular na mão, né? Naquela época ainda não, a gente fala aquela época, mas faz cinco anos só, né? Não tinha tanto WhatsApp, não tinha tanta rede social, então as fotos também não eram das melhores, né? Era o que tinha. Era o que tinha. E entrei, eu lembro que foi no Irineu Martiago ainda, primeira entrada na época na difusora, e seguimos o dia inteiro falando do incêndio. Você contou essa história do jeito que você tava, eu me lembro, talvez você lembre também, do World Trade Center, do atentado de 11 de setembro. Eu acho que era umas oito e meia da manhã, eu me lembro mais ou menos a hora que deu o atentado, e parou. Eu trabalhava numa agência, eu saí da agência e fui num boteco, tinha uma TV na frente. E eu me lembro que entrou a repórter da CNN, toda descabelada, destruída, destruída. E ela entrou, meia assim, começou a falar, papapá, aí cortou, cortou a câmera pro World Trade Center. Ficou ali uns dez minutos, eles falando, quando voltou ela já tava... Arrumadinha. Toda arrumadinha e tal, mas ela foi com cara de sono, ela entrou como tava. São as vantagens do rádio, né, que você vai de qualquer jeito. Só que aí depois, quando começou essa história de entrar as mídias sociais, o Facebook, a gente começou a se arrumar um pouquinho mais. Você começou fazendo live há muito tempo, não tinha umas lives? Já, tinha as lives. Quando, na verdade, eu peguei a minha experiência que eu tive de TV lá em São Paulo e aqui também, né, quando eu passei no antigo Canal 19. E quando começou a abrir a história no Facebook de ter vídeo, de começar a postar vídeo, eu vou fazer esse negócio aí, tô com uma saudade de filmar, de aparecer, né? Vamos, não só a voz, mas pras pessoas me conhecerem. Então, eu comecei, eu lembro que o primeiro que eu fiz foi na UPA da Próspera, antiga UPA da Próspera. Fez o quê? Um vídeo ao vivo ou não? É, não, não, foi gravado. Gravou. Peguei vídeo selfie, ó, aqui hoje tem a campanha da vacinação, venha se vacinar, tal, tal, tal. E postei, falei, vamos ver o que vai dar isso daí. Deu legal? E deu super certo, tanto que até hoje eu tava vendo algumas, é, alguns vídeos da época da greve dos caminhoneiros. Ah, você teve até patrocinador na época. Teve, teve patrocinador nos vídeos, dos programas, aí vinha pros vídeos, enfim, ali a gente girou bastante essa história de começar a colocar vídeo selfie direto. Eu ia pro, tanto que virou até na Isara ali, o pessoal, é, tinha buraco, me chamava, eu tinha que filmar o buraco, se eu não filmasse o buraco não dava certo. Então, o pessoal já ligava assim, ó, eu quero que a Michelle venha aqui fazer uma reportagem pra filmar a situação que tá aqui, que ciúme, Isara. Quem tá, quem tá, quem tá, quem tá, quem tá em casa, tá ouvindo barulho, tá ouvindo barulho nos microfones, tá? É. Tem o bebê da Amita aqui, cinco meizinhos, o Alec tá aqui fazendo bagunça, aqui do lado. Então, se você ouviu, se você ouviu, se você ouviu um gemido no fundo, é ele que tá falando com a mãe dele, tá? Fica tranquila. É, tá conversando aqui com a gente também. Você ia nos buracos, você ia nos buracos. É, a gente ia nos buracos, virei a rainha dos buracos da Isara, né? Então, todo mundo ligava, não, Michelle, vem aqui, às vezes eu ia nessa questão da greve dos caminhoneiros, tinha gente que não acompanhava a rádio, mas os vídeos viralizavam tanto, eu no meio dos caminhoneiros, teve uma mulher que me parou no meio do posto e começou a brigar comigo que queria gasolina, assim, mas eu tô só fazendo uma reportagem, eu não quero saber, me arranja a gasolina, eu ao vivo. Teve umas loucunhadas. É, entrei ao vivo também, aí na época já começaram as lives, né? A gente entrava ao vivo na rua falando como é que estavam as situações. Então, foi uma parte legal que eu peguei, que eu trouxe da bagagem da TV pra colocar no rádio, pra colocar no Facebook. Ó, tá chorando, tá chorando o Alec. É que agora deu... É, deu o tempo dele? Não, é porque ele ficou de mau jeito ali no carrinho, tadinho. Vai lá arrumar ele, peraí, segura o microfone, vai lá. Então tá, então vai arrumar ele. Vai, vai lá, vai lá arrumar ele ao vivo aqui. Vamos lá. Vamos ver, vamos lá. Vamos lá, amanhã arruma. Daqui a pouco ele participa do programa também. É, o Alec vai participar do programa. Aqui é assim, tá? Funciona desse jeito. Vem criança, vem todo mundo aqui no Manos, vamos ver. Pronto, agora ele tá comigo e amigo dele. Agora a coisa se cega um pouquinho. Vamos ver, vamos ver se o Alec tá comigo, Alec? Tá tudo certo, vai. Agora tá tudo certo. Continua. Então, então essa história de começar a colocar os vídeos, deu super certo. A gente recebia ligação na época do pessoal, assim que abriram as lives, pessoal de Brasília. Como é que vocês fazem? Como é que vocês colocam? Por que vocês fazem? É, o que que aconteceu? Porque a primeira, pra quem não sabe, assim, no Facebook, as lives só eram pra artistas, né? Era fechado. Era fechado, era só pra quem tinha um número excessivo de seguidores, curtidas, né? No Facebook, de curtidas. E o dia que abriu pras páginas, né? A gente tava ali na redação, lembro que tava eu e a Jane, a gente ia acabar de gravar com o Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Eu fiquei dois anos e meio esperando essa entrevista. Aí a gente conseguiu e foi bem na época dos 80 anos dele, né? Ele cancelou uma comigo. Cancelou. Por trabalho de saúde. É, mas ele foi muito querido no ar com a gente, muito querido, a gente gravando uma tarde. E aí eu olhei aquilo, eu entrei na internet, tava lá, lives abertas pra todos. Falei, vamos fazer um negócio desse aqui, peraí, catei o celular, um celular meio podrinho que eu tinha lá. Já meteu um play. É, e deu certo. Entrou eu e a Jane na página da Difusora na época falando sobre aquilo ali. E na época não tinha filtro, né? Mandava pra todo mundo, era uma loucura, todo mundo via. Todo mundo via, não tinha nada, não tinha regra. A gente fazia, fizemos ali e começou, ah, dá pra fazer ao vivo. Aí logo em seguida a gente já tinha o bola na mesa, entramos ao vivo ali com o celular mesmo. Ah, você sempre teve um vínculo com o futebol, muito forte. Sempre, sempre. Você adora futebol? Amo futebol. Amo, ama mesmo? É, assim, eu brinco que hoje eu consigo voltar a amar futebol, porque eu tô um tempo já fora de futebol. Tô desde setembro fora do futebol. Ah, mas que tempão, né? Nossa. Não, pra mim eu tô... Ai, desculpa, bateu no microfone. Tem três de pandemia, então nem considera. Mas, assim, eu trabalhei, trabalhado com futebol desde os meus 17 anos. Os homens não foram muito preconceituosos? Nunca? Como foi? Olha, muita gente veio perguntar isso pra mim, principalmente na época que eu narrei ali aquele jogo. Porque eu não narrei, né? Eu brinquei ali de contar a história. Então, o que você fez? Explica pra quem tá em casa. Vai, como é que foi? Você foi a primeira mulher a narrar... No estado de Santa Catarina. Um jogo de futebol no estado catarinense. Isso, isso, um jogo oficial. Eu fui a primeira mulher, assessora de imprensa de um clube de futebol em Santa Catarina, um clube oficial. Qual era? O Criciúma. O Criciúma? Quando que foi? Foi entre 2008 e 2009, né? Ali antes da era Angelônia, que ela era desgraçada da série C. Mas isso foi um... Mas falou experiência, né? Nossa! Foi a melhor experiência da minha vida. Como profissional, eu me realizei ali, porque eu tinha sonhos quando eu era pequena. Quando minha mãe acabou falecendo, eu tinha 14 anos, aí com 15 anos eu fiz uma lista, tipo, uma lista de sonhos, sabe? De filme. Então eu fiz que uma delas era vir para o sul, casar com o loiro de olho azul. Eu consegui. É o filho de olho azul. É, não sei como. Meu marido é o loiro de olho azul. E queria ser assessora de imprensa de um clube de futebol. Queria ser jornalista, queria narrar jogo, queria fazer um monte de coisa. Tudo voltado ao futebol. Naquela época eu já ouvia muito futebol, desde não sei quando. Meu pai sempre me levou na Vila Belmiro, que eu sou natural de Santos. Torcedora do Santos. Do Santos, sempre fui. Mas hoje a minha paixão pelo Criciúma é... Ultrapassa. Ultrapassa. Nem sei quem está jogando no Santos hoje. Então, assim... No Criciúma a gente também não sabe. É, hoje não dá para saber. Mas, assim, começou essa história lá de menina, de escutar jogo em rádio, de ir para estádio, de acompanhar e tal. E chegou na faculdade, entrei, fiz e logo em seguida eu já comecei no rádio. E aí você vai contar as suas aventuras no rádio daqui a pouquinho. Eu tenho o prazer de receber ela, a jornalista Michele Veiga, aqui comigo no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe comigo. Migo Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV. Canal 19.1 da sua TV aberta, 527 da net, online no portal rtv.com.br. Perdeu o Manos Talk Show? Fácil, não se desespere. Você vai lá no YouTube ou no Spotify, você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este com a jornalista natural de São Paulo, que ama futebol, Michele Veiga. E aí você foi para o rádio? Fui para o rádio. Você foi para qual rádio já? Na Rádio Cultura em Santos, que era o maior nome de transmissões de jogos em São Paulo, tanto que no interior paulista, porque lá tem as categorias capital e interior litoral paulista, a gente era do litoral. Então a gente concorria de frente com a Rádio Clube de Campinas, que era uma das maiores emissoras, porque tinha um pool muito grande. E as rádios da capital, Bandeirantes, enfim. E a gente era o nome do Santos Futebol Clube. Era o Santos, era tudo, passava pela cultura. Tanto que hoje vocês escutam aí as narrações do Luiz Roberto da Globo, aquele gol sabe de quem? Isso vem um bordão do Edson Calegares, que era o meu chefe, né? Que ele gritava, gol sabe de quem? Entrava a vinheta, Santos, Santos, gol, que é o refrão do hino do Santos. E depois a narração dele do gol. Então até o Luiz Roberto se envolveu numa polêmica com ele e depois ele esclareceu que realmente o bordão era do Edson Calegares. Então eles eram os meus ídolos do rádio. Eu era, meu Deus, eu escutava eles desde sempre. E trabalhar com eles era demais, né? Então a gente, eu comecei, fui um convite através de um trabalho de faculdade que eles me viram, não, Michele, vem. E na época eu já era presidente do fã clube do Caio, do Caio Ribeiro hoje, comentarista da Globo. Então todo mundo já me conhecia. Você era presidente do fã clube do Caio? Do Caio. E ele sabia disso? Sabia, o Caio é super meu amigo até hoje. E ele é gente boa, né, cara? Muito! Ele parece aquele cara bacana de se sentar e bater um papo de 10 horas, né? Não, o Caio, ele é fenomenal. Ele parece aquilo fora, né? É, ele é maravilhoso e a gente tinha o fã clube, era super ativo, a gente ia atrás dele. Eu fui pro Rio de Janeiro duas vezes quando ele foi pro Flamengo. Queria casar com ele, mas ele não era loiro de olho azul. Não, é, não era. Não, eu nunca quis casar com ele. A gente era muito amigo mesmo, assim, dele saber da minha vida, da gente conversar, era aquele meu amigão. E até hoje a gente divide muita coisa, assim, a gente se distanciou, mas a gente divide muita coisa. Então, naquela época foi indo, se desenvolvendo isso, eu entrei na rádio, comecei como estagiária, sem ganhar um real e daqui a pouco, quando eu vi, eu era produtora e quando a gente chegou naquele ápice do Santos de 2002, com o Robinho, o Diego, aquela coisa toda, campeão brasileiro, a gente se viu campeão do prêmio Ford Acesp, que é o Oscar do rádio, da imprensa esportiva de São Paulo, todo mundo concorre, o Caio ganhou até o ano passado como comentarista de rádio, de TV. E a gente ganhou como melhor equipe esportiva de todo o estado de São Paulo. Aquilo ali foi... Aí explodiu, aí acabou. Explodiu, foi uma maravilha. O salário aumentou ou não? Ah, pfff, nada. Só ganhou o prêmio, só ganhou o prêmio. Aí, na época, eu fui também aí, nesse caso, o Eduardo Silva, que é até hoje o gerente e o diretor da TV Tribuna Santos, que é afilhada da Globo, me chamou para ir para lá fazer produção dos Jogos Abertos e a gente ficou naquela coisa, TV, rádio, TV, rádio e a rádio acabou, né? Acabaram arrendando a rádio para outro grupo e aí foi acabando esse amor lá e eu vim para Criciúma, uma amiga minha me convidou para vir para cá passar uns tempos e acabei ficando, tomou da água do carvão, 14 anos, estou aqui. E daí, qual foi a primeira rádio que você trabalhou? Aqui foi na Rádio Eldorado. Como é que foi a experiência? Foi muito bom, aprendi muito. Você foi para o esporte também? Fui para o esporte também. Mas você foi com dinossauros, todos os dinossauros. Ah, todos, todos. Os monstros? É, os meninos estão lá até hoje também, né? Alguns já saíram, enfim. Mas foi muito curta a passagem, foi oito meses só. Depois eu fiz uma campanha política, logo em seguida eu fui para o Canal 19, não, fui para o Criciúma, fiquei no Criciúma há um ano e três meses, saída do Criciúma eu fui para o Canal 19, fiquei um tempo lá, um período e fui para a Transamérica. Fiquei três anos e meio com o Milioli. Vamos participar da entrevista? O que é isso, rapaz? Você quer participar? Olha lá, pega ele, pega ele, Mi. Bota ele no colo. Vamos colocar no colo. O que é isso? A mãe falando sozinha você não fala? Pois é. Ah, só a mãe que fala? É porque esse carrinho é ruim, né, tio Mano? Vamos ver, o Alec vai participar da entrevista com o outro. O carrinho é bom só para andar, né? Olha lá. O que foi, Alec? Você vai participar com a mãe? Vou. Vamos ver, vamos ver a gente, ele aí, vamos pegar no microfone. Pronto, deu? Pronto. Cinco meses, Mi? É, cinco meses. Olha aqui, a mãe é jornalista, ela é acostumada com TV, você tem que se acostumar também, não pode fazer barulho enquanto a gente está gravando. É. É isso mesmo. Você quer participar com o tio? Pronto. Quer participar? Agora calmou? Agora calma. Tá, então tá bom, calmou. O carrinho é ruim. Olha lá, parece um boneco, parece que está com um boneco na mão, olha ali. Agora se mexeu. É. Mas, Mi, aí você foi para Transamérica. Aí fui para Transamérica. Mas daí vem Milholy Neto na sua vida. Ah, e aí entrou... E daí, como é que foi? Porque você e ele tinham uma conexão muito grande, cara. Nossa, o Milholy, assim, até o brinco, eu chamo a Joana, a filha dele de Mana, a dona Marlene sempre está falando comigo que é esposa do Milholy, porque assim, realmente, o Milholy entrou e foi um pai para mim. Nossa, toda a ausência... Muitas histórias do Milholy. Nossa! Todo mundo que vem aqui conta uma. Uma história do Milholy. Não, impossível. Todo mundo tem uma. Tem. O Milholy, ele saía comigo, às vezes a gente vinha caminhando da Transamérica, ali da Joaquim Nabuco, aqui para o centro, às vezes tinham os senhores aqui pedindo os andarilhos, já conheciam tudo ele, né? Tinha dias que ele brigava, eu já não tenho dinheiro. Aí tinha dias que ele, assim, vamos passar comigo ali no mercado. Eu, para que, Milholy? Vamos lá. Aí ele ia lá fazer umas marmitonas. Uma vez ele colocou salmão, eu falei assim, mas Milholy, salmão... Eles nunca comeram, tu já pôde, então eu vou levar isso. E ele trazia e até teve uma... Ele era muito brigão ou não? Ele era. Ele é brigão? Uma vez eu briguei muito sério com ele. Eu fiquei, eu acho que uns dois dias sem falar com ele, mas eu chorava. Eu olhava para ele, fazia o programa e ia para casa chorando. De birra? De birra? De birra. Mas por que você brigou com ele? Porque na época ele brigou comigo por uma desavença do Criciúma. Alguma coisa que eu não concordava com ele, algum jogador, não lembro. A gente não concordava, ele me xingou e eu falei assim, eu não sou tua família, tu não vai me xingar, não. Chegou no ar? Não, fora do ar. Ah, tá. Aí a gente entrou no ar, obrigado, e ficamos sem se falar dois dias. O que você está fazendo o programa, obrigado. Obrigado? Obrigado? A gente não se falava. E ele vinha, aí depois de uns dois... Pediu a régua? Ele pediu a régua ou não? Pediu. Depois de uns dois dias ele veio, como ele sempre vinha, passava a mão na minha cabeça, tu sabe que eu te amo, tu sabe que eu brigo contigo para tu melhorar sempre, então para com isso, fala comigo. Tá, melhor. Aí dali, passou. Deu, acabou? Acabou. Vocês ficaram quanto tempo no ar juntos? Na Transamérica há três anos e meio, depois na Difusora há mais cinco anos. Foi bastante tempo. E o melhor não tinha roteiro, né? Não. Era o que vinha na cabeça, né? E eu era a responsável, assim, ele tinha diabetes, então eu era a responsável de não deixar ele comer doce, de não deixar ele tomar café com açúcar. Café com açúcar ele já não tomava tanto, mas... Não, mas eu ficava no pé dele o tempo todo, eu falava, vou ligar para a dona Marlene, tu para de comer. Tu não podia deixar nada, ele comia tudo, tudo que tu... Você acompanhou o final dele? Acompanhei, acompanhei, menos até do que eu deveria, eu acho que eu deveria ter ficado mais perto dele, pela amizade. Mas fui vê-lo no hospital diversas vezes, quando foi a primeira intervenção cardíaca ali, que acharam que era problema do coração. Fui no hospital, fui quando diagnosticaram ela, fui quando ele estava em casa. Os momentos finais fui bastante no hospital, ficar com a Joana, com a dona Marlene. E no dia que ele faleceu, foi a primeira vez, mano, que eu não consegui entrar no ar. Eu passei por diversas situações, assim, na minha vida. Tristes, difíceis. Difíceis de ter que trabalhar no outro dia, de ter que erguer a cabeça, mas no dia que eu recebi a mensagem da Joana, era meio dia, eu estava no intervalo, na difusora, dentro do... dentro da gravadora, eu recebi a mensagem da Joana só falando assim, oi mi. Na hora que ela falou oi mi, aí eu falei, já sei que deu alguma coisa. Aí, na hora, eu nem respondi no WhatsApp, liguei para ela, ela falou, ó, o pai faleceu, tal, comunica, me ajuda a comunicar a todo mundo. E... e aí foi, eu entrei num desespero, um choreiro, um choreiro, não parei, um monte de gente ligando, aquela coisa toda. Aí não para, né? Aí não para e... O que você mais aprendeu com ele? Eu aprendi com o Milioli a ver as situações do... não do jeito que as pessoas veem, como o futebol, que todo mundo fala que o cara saiu, que o cara badalou, mas e o cara dentro de campo? Entendeu? Ele falava muito isso. Ele assim, o cara tem direito a viver a vida dele, mas dentro de campo ele tem que corresponder. Ele tem que jogar. Ele tem que jogar. Os caras que querem passar no Ina Ganda é que passam. Ele brigava muito por isso também, mas ele falava muito isso. E eu li vocês, e isso também eu aprendi muito com o Vitor Moran, um falecido comentarista que era o mesmo estilo do Milioli, muito antigo, muito conhecido em São Paulo, que ele falava sempre isso. Primeiro analisa dentro de campo, depois a vida do cara. Se a vida do cara realmente estiver atrapalhando dentro de campo, vocês comentam. Se não, deixa o cara viver a vida dele, ele também tem direito. E o Milioli, ele gostava muito da base. E eu gostava também muito, a característica do futebol lá de São Paulo, lá de Santos, pelo menos, são as categorias de base. E o Milioli olhava com muito carinho para os meninos da base, para esses meninos que querem alguma coisa, para ser clube formador. Ele sempre olhou muito para isso. Então, essa paixão também nos unia, vamos dizer assim. A última rádio foi a Difusora. Foi a Difusora. Antes de ser massa. Isso. E aí agora, você tem um tempo. Agora, estou livre na pista. Quer que me contratar? Período sabático. Não, não é período sabático, não. Não é sabático, não? Não. Por enquanto, é período quarentena, porque também tem a questão da creche, né? Está rindo por quê, Puntil? Está rindo já, já está rindo. Está contigo agora, né? Está tudo bem agora, né? Agora está tudo jóia. Está tudo bem. Depois você vai para a creche, você vai ver. O negócio vai encardir para você. Aí tem esse problema da pandemia, creche também. Eu estou enveredando para esse lado de redes sociais, que é muito importante também. Eu gosto bastante de ajudar os pequenos negócios a terem o seu Instagram, seu Facebook, a venderem ali. A pessoa não tem noção do básico, né? Não. Muita gente não tem noção básico. Do básico básico, não consegue, né? Não. A gente pega o Instagram para arrumar, mano, que tem gente que contrata até alguém para fazer e esse alguém não dá conta de colocar pelo menos o WhatsApp no link do... Não, nem isso. Não dá. Gente, o pessoal que coloca as fotos de qualquer jeito, ou então não tem interação. Aí, por que eu não vendo? Por que eu não sou visto? Porque tem os macetes, é o que eu brinco. Então, foi o seguinte, você vai ensinar os macetes para quem a gente procurar no direct. Pode ser? Pode ser. Ou é, vai lá. O meu Instagram é michelle__veiga__. Michelle__veiga__. Underline. Obrigado pela presença. Que prazer. Obrigada, mano. Muito obrigada por ter chamado. Desculpa aí os ataques do Alec. Ei, olha aqui. O que você quer? Você quer a caneca do tio? Sou carvoeiro, tio. Não vou dar. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, hein? Sabendo bem o seu lugar, como jornalista ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasi Supermercados Pequenos Preços Grandes Amigos E Unesc Formação e Inovação para Transformar o Mundo Um abraço e Inovação para Transformar o Mundo